Esta é a cidade com mais de 100 mil habitantes que mais cresceu no Brasil dos últimos 13 anos. Saímos de 84 mil habitantes no último censo para mais de 155 mil 635 habitantes. Senador Canedo tem pouco mais de 30 anos e se beneficiou do polo da Petrobras instalado na cidade. O centro de distribuição de combustíveis atraiu outras empresas e gente para trabalhar. O crescimento populacional acaba acompanhando o crescimento econômico. Como é uma cidade que cresceu muito economicamente, a população acompanhou, só que superou em muito. Um grande desafio para qualquer gestor. Os primeiros resultados do censo do IBGE revelam ainda outras curiosidades sobre Goiás e sobre as cidades goianas. Goiânia foi a terceira capital do país que mais cresceu nesses 13 anos, atrás apenas de Manaus e João Pessoa. Goiânia ganhou 136 mil pessoas nesse período. O estado de Goiás chegou a 7 milhões, um milhão a mais do que em 2010. Das 20 maiores cidades do centro-oeste, 16 ficam em Goiás. Cidades do entorno de Brasília também cresceram muito, principalmente Águas Lindas e Cidade Ocidental. Na região metropolitana da capital, Goianira aumentou 143%. Algumas plantas industriais são instaladas nos municípios do entorno. Vários desses municípios se constituíram como alternativa de dormitório para a população de um modo geral, especialmente a população trabalhadora. Goiânia ficou muito cara, o terreno é muito caro, a construção é muito cara. Então, acaba-se por migrar para a borda metropolitana. Fora Goiânia, as três maiores cidades do estado também se destacaram. A Aparecida cresceu 15% e está com 527 mil habitantes. A Nápoles aumentou quase 20% e tem população de 398 mil pessoas. E Rio Verde cresceu 28%, passou de 176 para 225 mil moradores. Os censos são fundamentais, porque ele permite que a sociedade se conheça. Quantos somos? Quem somos? Onde estamos? Como vivemos? Na contramão do crescimento, praticamente todas as cidades pequenas do interior do estado ficaram ainda menores. Campos Verdes, por exemplo, no norte do estado, tinha 5 mil pessoas em 2010 e tem 4 mil agora.